e vamos lá né pessoal hoje sexta-feira 28 de outubro de dois mil e dois beto do momento tudo bom graças a deus eu me encontro aqui mais uma vez na feira do animais na feira do do gado da cidade de sorobinho pernambuco essa feira que acontece todas as sextas-feiras a partir de quatro horas da manhã pessoal e vamos fazer aqui a pesquisa de da galinha e dos porcos né vou passar para vocês lembrando que essa feira aqui tá tudo tudo junto da galinha valeu valeu na hora lembrando que essa a feira da galinha e dos porcos tá funcionando tudo junto aqui pessoal tá no pacote só aqui galinha e pouco tudo junto e mexulado vamos começar aqui as galinhas e tem galinha e porco tudo junto no chão e a gente vai passando por tudo aqui vamos começar por aqui né vamos ver quanto acontece isso aqui pessoal olha aí essa aí tá quanto patrão 60 reais duas 60 a rua é aqui tá a partir de 25 aqui dentro a partir de 25 já tem galinha a gente vai para casa e essa aí essas aí são arrepiada né é arrepiada aí tá certo valeu obrigado viu qualquer coisa só falar com o cidadão aí valeu patrão obrigado valeu aqui tem mais galinha vamos sair mostrando tudo tem galinha aqui na frente tem corpo a gente vai mostrar tudo como tá tudo junto né a gente a gente sai mostrando tudo pessoal essas aqui são grandes viu essas aqui são grandes viu essas aqui são grandes viu você está com o patrão bom dia meu companheiro tem todo preço acima de 60 70 acima de 60 mas tudo grande né tudo grande tudo grande olha aí olha galinha de 4 kg 5 kg galinha bonitona a partir de 60 né a partir de 60 viu aí comprou aqui ó para representar lá na olha aí olha comprou para fazer lá comprou para levar para fazer lá comprou para levar pronto aí tá dizendo que isso aí aqui vai passar uns três meses olha só de novo para comprar de novo para representar a sete real a sete real cada um a sete real aí a unidade olha valeu obrigado é dá uma raçãozinha lá né quando der fé valeu obrigado viu quando der fé vai para vender a 40 né valeu obrigado valeu obrigado viu valeu vamos seguir por aqui pessoal muita gente aqui na filha da galinha né vamos galinha e porco aqui na frente também tem porco a gente passa marcando tudo é pessoal aqui tem maio aí aqui tem maio a gente tem muita gente aqui né tem muita gente negociando mas vamos ver esses aqui tá compadrão a cinquenta a cinquenta a cinquenta a cinquenta a cinquenta galinha boa também aí ó 50 contas cada um cidadão tal aí agora já gostam de gerar não deixar o patrão negociar né o movimento por aqui pessoal vamos eu acho que tem maio e mais galinha por aqui ó hoje tem muita galinha aqui na feira viu olha muita galinha que hoje aqui na feira essa está a conta patrão Esse aqui, o cidadão Deu uma saída aqui, pessoal O cidadão deu uma saída aqui Aqui tem mais, olha A gente tem galinha hoje na feira, viu Isso aí tá como, patrão? A 40 Aí tá a 40, olha Aí tá a 40, viu Até um casal de bodas ali Bonitinho aqui no meio Vamos seguir por aqui, né, gente Daqui a pouco a gente Pergunta o preço de alguns porcos Que tiver por aqui também Nessa outra parte ali Aqui com um bocado de porco também, né A gente pergunta o preço também Por lá, né Muita galinha por aqui Muita galinha por aqui Muita galinha mesmo Vamos ver a compra dessas aqui Que o cidadão tá comprando aqui, olha Essas aí tá como, patrão? Tem de 70, tem de 40 Tem de 50, tem de 60 De 40 pra frente? A partir de 40 A partir de 40 Tanta gente aqui vindo galinha hoje A feira da galinha Tá boa, pessoal Muita gente aqui Vendendo galinha, viu Olha aqui, tudo bonitinho Vamos aqui Em seu Deus Além de ter um bocado de porco ali Vamos ver Esse porco aqui, olha Como tá tudo junto E misturado, né Bora, Marcel Oi, Beto, bom dia Olha aqui, olha Olha como tá os pouquinhos, amigo Aí tá a 150 A 150 A 150, um pelo outro, né Olha que ninhada de porco bonita Quantos tem esse lote? Tem 24 24 De quantas ninhadas? Duas De duas ninhadas aí, olha 24 porquinhos A 150, um pelo outro, pessoal Que bonita Tudo bonitão Tudo alegre Que bonitinho aí Valeu, Patrão Obrigado Telefone contato Você tem só na feira? Oi Telefone contato Só na feira, né Valeu, obrigado, viu Valeu Olha aqui, vamos aqui Em Seu Del, pessoal Aqui, esse aqui É o do Seu Del, aí A partir de agora Por aqui É o do Seu Del, aí Vamos aqui Tudo bom, Seu Del? Você tá bem, tá? Eu tô bom, você tá bom? Eu tô bom, mas Graças a Deus, né Vamos lá, né Ave Maria Olha aí, olha É, tudo acima de 40, né 40, 50, 70, né Perum 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 E os pavão Pavão, tô vendo A 500 reais do casal A 500 reais do casal Olha aí Bonitão O casal 500 reais Tem até um miné Carrinho É um paizão, né Bonito, bonito É um miné Esse aí Guiné com galinha Guiné com galinha Guiné com galinha E foi, cadê? Deixa eu ver, Seu Del Guiné com galinha Oxe, pia Guiné com galinha Nem a galinha Nem a galinha Quanto é isso aí, Seu Del? 100 reais 100 Olha, nem a galinha É amistição É galinha com guiné, pessoal É galinha com guiné E ele diz que é um guiné, ó É Olha, rapaz Galinha com guiné Que esquisito É a primeira vez que eu vim Ele tem a cabeça de galinha, ó O rap pequeno E as penas de guiné E canta que nem guiné E o bico é que nem guiné É É bonitão isso Vamos continuar por aqui Será aí os galos grandes, Seu Del? A 25 A 28 Galinha 38 É galinha grande Galinha que dá Mais de 5 quilos Cada unha, pessoal Mais de 5 quilos Da cada galinha dessa 38, né? É E as vermelhinhas, Seu Del? Aqui tem preço qual dado A 15 A 15 As vermelhinhas lá, ó Seu Del, aqui tem de tudo Qualquer coisa, pessoal Tem de contato aí Com Seu Del aí Seu Del, obrigado Seu Del, obrigado, viu? Muito obrigado Olha aqui o movimento Aqui da feira Vamos perguntar o preço De mais alguns porquinhos Pra daqui a pouco A gente lá no Nos bote também, ó Muito movimentada A feira aqui Vamos aqui no nosso amigo Tuca Nosso amigo Marcel O meu Tuca tá por aqui Tá fazendo a cobertura também Na hora, Marcel Olha aí As de Tuca aqui Tuca tá com as frangonas bonitas A como tá, Tuca? Tudo bom, né, Tuca? Tudo bem Tudo bem As frangas tá a como, Tuca? Aí tá, 35 Ah, 35 Qual que é uma, Tuca? Não, esse daqui tá 15 reais A 15 Os pintão bonito Aqui dentro tem maio, ó Esse aí tá vendido ou pra vender também? Pra vender Pra vender também Aí tem todo o preço Quarenta, cinquenta Setenta Tem todo o preço A partir de quarenta, né? O cabiscol de um grandão É quanta? Setenta Um menor é cinquenta Outro mais menor ainda é quarenta E assim por diante E qualquer coisa É só falar com o nosso amigo Tuca aí Valeu, Tuca Muito obrigado, viu? Um abraço Valeu, valeu mesmo Marcel, continua aí, Marcel Vai lá, vai lá Tuca é um cabra do bem aí Vai lá, né Vamos lá Vamos seguir por aqui, pessoal Aqui mais na frente Eu falo mais um pouco Aqui com o nosso amigo de Marcel, né? O porcão aqui bonito O cabal já comprou O cabal já comprou O cabal já comprou e vai levar Olha aí Comprou o porcão aí O porcão e vai levando Vamos embora Vamos descer por aqui Vamos descer por aqui Por aqui tem mais Vamos ver se o cidadão passou por esse pagamento, né? Esse aqui tá como, patrão? Tá como? Já passei já Pronto Pronto Pronto, tá certo Passou outro rapaz Te mando por aqui Já passou o preço aí Vai entrar aqui Tá aqui na fila do surubinho aqui Valeu, patrão Obrigado Obrigado, viu? Valeu Vamos 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 Seguir por aqui Daqui tem mais Tem esses três Esses três aqui também Esse aí tá como, patrão? A 500 A 500 cada um Aí tá a 500 Esses aqui já são maiorzinho um pouco A 500 Valeu Obrigado, viu? Obrigado Olha aí, pessoal Movimento aqui, ó Por aqui tem mais galinha Mais galinha Tá tudo junto, pessoal Galinha e corpo Tá tudo junto aqui É um quanto só E vem aqui embaixo É o bode E do outro lado ali É o gado Olha aqui, ó Vamos aqui Aqui, ó Aqui tem galinha com força Galinha, peru Aqui tem tudo Bom dia, senhor Tudo bom? Tudo bem Perua Perua As peruas é quantos, Herado? Perua 90, 80 A 90 e a 80 É 35 A 35 A 35 35, 40 É a perua que é A 170 Olha aí O peru grande Piro grande Piro branco Piro branco O peru branco é quantos, Herado? O peru daqui é 150 150 Viu como ele é Piro grande, ó Piro branco gigante É gigante, é Quanto que ele tem um peru desse? 9 quilo 9 quilo Olha, pessoal 9 quilo Pretão também 9 quilo também Dá uns 10 quilo 10 quilo 150 também? É Olha aí 150 também, ó E os filhotes de Guiné do senhor também? É peru É peru É peru É peru Ah, como os filhotinhos Você vai ser esperado? É A 20 e conto A 20 e conto Olha aí, pessoal Qualquer coisa é só falar com nosso amigo aqui, senhor Heraldo Valeu, senhor Heraldo Obrigado, viu Obrigado Valeu, valeu Aqui tem pato, olha Aqui tem pato Vamos ver quantos estão os patos, né Os patos estão quanto, Patrão? Os patos? 30 30 cada um, né Isso aqui parece um marreco Aquele pato bonito Ah, 30 conto Isso Valeu Obrigado Valeu mesmo Ali tem o pessoal correndo garajal Eu não estou vendo o pessoal por ali Mas você pode vir para a feira aqui Comprar suas galinhas Que aqui também está vende Os garajal, viu pessoal Olha aqui Aqui tem Um bocado de Filhote de pato também, olha Filhote de ganso E filhote de pato, olha Ah, como está? Filhote, amigo? A R$ 120 A R$ 120 Olha aí, olha E de ganso? R$ 200 Olha pessoal Que bonito, olha Filhote de ganso Filhote de pato Ganso grande Aqui vem de tudo Nossa, bonita Valeu, Patrão Obrigado Valeu, obrigado Esse é o movimento Aqui da feira, pessoal Bora, vinho Tudo bom, é vinho Na hora Tá certo, vai lá É, vinho pessoal Ele compra couro aqui Traga couro aí de animal Que ele compra Couro de caprino De ovinho De gado Pode trazer couro aí De animal Que nosso amigo É, vinho compra, viu Esse É o movimento Aqui da feira, pessoal Vou pedir que vocês aí Aqui é a feira do boda Aqui embaixo A gente vai para lá Agorinha Vou pedir aí que vocês se inscrevam Aí no canal, pessoal Quando o canal chegar em 100 mil Inscrito aí Em 100 mil Vai ter um monte de brinde Aí para vocês Viu, pessoal E vamos lá para Para o bode, pessoal Agora Eu vou lá para o bode A feira do bode É bem aqui de lado Vamos lá Eu vou lá para o bode Eu vou lá para o bode